e boa tarde meus amores tudo bem com vocês gente gente é Zilu Camargo todo mundo sabe que a Zilu Camargo ela mora em Orlando né então é naquele lugar lá onde que ela mora em Orlando a maior facilidade né para as pessoas que moram lá há tempos igual a Zilu né para você que muda para lá nada é fácil né quem já mora lá pelo menos 20 10 anos já consegue se virar lá sozinho né e tem muitos lugares né para você ir né para divertir só que tem uma coisa gente quem morar lá todo mundo tem que ter carro viu porque tudo é longe né e as faxineiras daqui do Brasil que foram para lá trabalhar lá muita gente deu bem viu muita gente tem casa dois carros muita gente tá tranquilo mas sofreu muito também né gente e Zilu agora a gente tá pensando em fazer uma viagem né só que é assim as viagens deles lá é engraçado né é de motorhome né você entra no motorhome que ali já tem tudo fogão geladeira cozinha cama banheiro tudo e sai viajando e para num lugar e cada vez que você chega na cidade você para né porque lá tem uns lugares dos motorhome parar sabe então você vai parando depois você vai para outra cidade para também eu não curto esse tipo de viagem não porque eu acho muito cansativo né mas para quem gosta né então gente Zilu e Antônio tá pensando em fazer uma turnê desse jeito aí né lá para fazer um lado deles lá só para mudar de cidade assim ver as coisas né e foi perguntado quando que a Zilu vem para o Brasil né a revista quem perguntou né teve essa entrevista com a Zilu e falou quando você vai ao Brasil Zilu disse assim não eu vou ter um dia a dia não até porque as minhas viagens são tudo repentina né quando eu vou viajar eu falei amanhã já arrumo tudo e vou eu nunca faço cálculo nem planos né porque nem sempre dá certo né então eu não sei quando eu vou Brasil só Deus sabe né então Zilu Camargo gente não tá pretendendo ir no Brasil agora por enquanto né então o que que acontece o Igor vai para lá esse mês né o Igor filho dela né Igor Camargo ele disse que vai até dia 20 e 19 desse mês né se não for também diz a Zilu que não tem problema né a Zilu já tá infartado com esses filhos porque cada uma que aparece né ninguém dá conta né gente E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL